Bom, para começar vamos precisar de uma caixa e vamos embrulhar como se fosse um presente com papel conchê vermelho. Peguei uma outra caixa bem menor do que a anterior e fiz um retângulo no centro dessa caixa. Em seguida embrulhei essa caixa de novo com papel conchê, mas liberando o quadrado que a gente cortou. Os moldes usados na bandeja e toda a papelaria da festa Mickey Circo vai estar no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações. Peguei uma fita com pompons e coloquei em volta da caixa que é a bilheteria. Peguei um mini Mickey de feiticeiro e coloquei dentro da bilheteria. Para quem não conseguir achar um mini feiticeiro do Mickey de pelúcia, é só imprimir uma imagem do Mickey feiticeiro. Colei a bilheteria na caixa maior, deixando toda a caixa para frente da bilheteria, que é onde a gente vai colocar os docinhos. E para fazer o acabamento, eu fui colando pompons em volta da bilheteria. Para finalizar, coloquei os moldes do Mickey Circo, que vai estar no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações na frente da bandeja. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus